CICDI Olá, boa tarde aos outros. Nós hoje temos uma apresentação sobre CICDI, que é uma componente-chave da cultura DevOps. Esta talk vem a continuação da talk já aqui no mês. Sim, do nome. Do nome Roja. Da cultura DevOps. Exatamente. E vamos passar a... Próximo. Com que conteúdos vamos ter? Primeiro vamos definir o que é CICDI, por isso vamos pedir a vossa ajuda para nos ajudarem. Como começar? Como é que se deve começar a implementar CICDI? Benefícios? Ferramentas e pipelines CICDI? Quais são os desafios e tudo? A primeira pergunta se calhar é... Toda a gente sabe o que é CICDI? Ou... Continuous integration? E mais? E delivery? Ok, e o que é que isso significa propriamente? Alguém quer mandar os vitais? André? Miguel? Patrícia? Tu que fazes na Amazon Cloud? Quais são os bases? Quais são os bases? Quais? Alinhamos estes pequenos modos em que continuous integration é um bocado break early, fix early. Ou seja, a ideia é tentarmos integrar as coisas o mais rapidamente possível, para que as coisas falhem o mais rápido e para que sejam corrigidas o mais rapidamente possível. com ciclos com tendência a importar. Ou seja, fazemos uma feature, num dia, ou se for preciso, num espaço de meio-dia, fazemos commit para o nosso sistema de controle de versões, código. A nossa pipeline continuous integration vai fazer aquelas validações todas. Puxa o código, faz a validação toda do software, e corre testes, baterias testes, testes de integração, para preciso, e diz que há falhas ou não há falhas, para que possamos corrigir o quadro antes. Continuous delivery é um step ahead, ou seja, podemos ver isto como uma bolha em que continuous deployment é a bolha maior, dentro do continuous deployment temos o continuous delivery, e dentro dele temos o continuous integration. O delivery, como outro, nós temos o leave it a click away from production, no sentido em que delegamos em alguém, ou seja, temos um conjunto de ambientes, podemos encarar isto como um processo de desenvolvimento de software, temos um conjunto de ambientes para onde o nosso software vai passar, e em cada um desses ambientes vai ser validado, querem com testes manuais, querem com testes automáticos, e a delegar, delegando em alguém, o product owner, por exemplo, uma equipa de QA, o de fazer o deploy, também idealmente automático, no sistema em produção. E o deployment é o final step em que, ao final de correr a pipeline toda testes, vai efetivamente para produção, sem que, idealmente, ninguém se aperceba que houve uma passagem em produção. Basicamente é isto que significa que se ICD, delivery deployment, encaixa um limite no D. E quem estava apresentando-lhes? Sugestão? Em esse caso, o continuous delivery, a ideia que eu tinha é continuous integration. Um feature branch, legal, faça um commit, faça umas TPS, um deploy TPS, o tester, depois se coloca um conjunto de testes unitários, eventualmente algumas, há alguns de integração. O QA, desce, vai agarrar, vai testar, vai verificar as coisas todas que tiver a testar, corre um teste de acertação automática de chegar na hora, e depois diz, ok, isto está, ok. Sim. E faz o marcho. Exato. Pronto. Mas isso, o que eu disse, é o que vocês saberem que é o continuous delivery. Nesse caso, o QA vai puxar o código, que está no branch, para a sua máquina, certo? Está na máquina, sim. Vou fazer os certos todos. Normalmente, no delivery, temos máquinas dedicadas ao ambiente de quality assurance, ou de desenvolvimento, ou o que for. Ou seja, a entrega é feita em servidores, equipe de QA vai, e teste diretamente nesses servidores. Ok. Então, se eu tiver um sistema de contabilidade, por exemplo, por exemplo, a minha máquina, eu faço tudo na minha máquina, eu faço, não sei o quê, eu não me propósito, etc, eu faço. Nesse caso, eu considero, os clientes serem integrantes. E o delivery, quando já passa por um ambiente de staging? Exatamente. Sim. Eu tenho bastante flexibilidade. Tipo, eu posso considerar que o integration, para mim, ou seja, posso ver o integration como o que é que eu tenho de fazer para considerar o meu software apto, e depois, a partir daí, entro-me numa pipeline de delivery em que, se calhar, vou testar o meu artefacto contra todos as dependências externas. Ou então, posso ver o integration, também na minha perspectiva, não sendo dogmático, como integrar alguns desses espaços de estar com os softwares externos no integration, na componente integration. Só uma pergunta, mas não tem a ver com a parte técnica, mas tem a ver também com a parte comercial. Normalmente, quem faz continuous integration também sabe fazer continuous delivery, é tudo dentro do mesmo processo, ou como é que... Porque, por exemplo, normalmente, os potenciais clientes, quando se fazem um bocadinho as job requirements, falam muito em continuous integration. Mas de continuous delivery, deployment, nunca ouvi assim muito. Como é que... A continuous integration é a prática mais usual do que as outras duas, ou como é que isso tudo se processa? Elas complementam-se, é verdade. Era como o João disse. Em termos da integração, que é a bolha grande, e lá dentro do deployment, com a bolha pequena. Ou seja, o deployment com a bolha grande, e lá dentro, obrigatoriamente... Ou seja, o que é mais funcional, e o que permite uma maior agilidade, é fazer sempre continuous integration. Porque provoca o erro mais depressivo. Exatamente. Exatamente, no ponto. Ok. Exatamente. 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 E pode acontecer o caso de haver perfis que não estejam habituados a fazer continuous integration, certo? Ou é um bocadinho que está na base de todos? A ideia da cultura DevOps é ter uma pessoa que consiga perceber o que é que se está falando de todos os casos. Agora, se tens alguém mais especializado e que aquele projeto em concreto trabalha mais só dedicadamente numa componente da pipeline, uma associação, mas a ideia é teres, não teres essa, que é uma coisa que vamos recordar, não teres essa segmentação tão bem delineada que é ok. Temos aqui a malta que desenvolve, a malta que testa, a malta que faz... Claro, mais disto. Mas também há quem desenvolva e tenha esta componente de continuous integration também, certo? Certo. Sim. É isso que é a minha questão. Sim. Pode ser válido. Hoje em dia, como o DevOps Engineer... Ok. Mas não está o integration mais perto daquilo que é o desenvolvimento mais tradicional, enquanto que o deployment, o delivery, já está mais perto daquilo que é os sistemas tradicionais? Sim. Sim, não é? Sim, a integração não é pegar no código. Estou a pensar e estou a andar 20 anos para trás. Sim, sim. E, claramente, a função de integração é uma que está perto do desenvolvimento. Exato. O delivery não, o delivery é um sistema. Se olharmos com estes grandes sistemas, não é? Se olharmos, por exemplo, a um banco, eu acho que um banco, o delivery e o deploy não tinham tradicionalmente na área de arquitetura e sistemas. Mas, claro, a integração está mais perto do... Digá-lo, sempre tradicionalmente o developer dava os artefatos para o AXE, o que fosse, e dava ao administrador de sistemas para meterem produção. Exatamente. Exatamente. E a mobilização do implica a mobilização dos outros dois. Exatamente. Sim. Sem integração não há entrega. Exato. 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 E o contrato. O contrato. O contrato. Exato. 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 Obrigado pelo esclarecimento. Exato. 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 Como é que podemos começar a implementar a CICD? A ideia do CICD ser apoiado facilmente, não facilmente, mas de maneira mais eficaz é usarmos a técnica do CICD, de fazer integração e do deployment contínuo. Mas, a cada check-in deve ser sempre check-in espiando. A ideia é termos pequenas diferenças. Irmos submetendo código quase a cada alteração completa que nós fazemos. Sim. Ou seja, a ideia é que, basicamente, cada commit que nós fazemos, vamos dizer, para um branch que a release, aquilo funciona. Exato. Ou seja, venhamos sempre o software pronto a entregar. Isso é o ideal, é o tópico, basicamente. É esse o objetivo final quando falamos em CI e continuos de deployment. Ou seja, cada commit que nós fazemos, para o sistema de integração e deployment, aquilo que tem de funcionar. Exatamente. Pronto. Aí, temos várias técnicas, como o Dark Launching e o Dark Launching. O Dark Launching é, metes tudo em produção, fechado e deixas aquilo escondido. Escondido. Escondido, basicamente, vamos imaginar que vamos introduzir uma nova funcionalidade de apoio ao crédito, ou um simulador de crédito de habitação. Andamos para o simulador, escondemos a componente UI que, na web page ou na aplicação, que mostra aquilo, para imaginar, no caso mais simples, sobre uma feature toggle. Mas, aplica a funcionalidade a todo lado e isso permite-nos, sei lá, ver como é que a aplicação se comporta com uma nova feature. Ver como é que se há compatibilidade para trás com todas as outras features que existiam, de uma maneira já em meio de aquilo. Já com as pessoas ousarem aquilo, sem ter a funcionalidade propriamente disponível. Depois temos o Commit Message, que vai um bocado de encontrar as boas práticas da programação. Cada Commit que fazemos, podemos descrever o que é que exatamente fizemos, e não simplesmente porque obriga a termos um ponto final, ou dizer fixe, o que for. Sim, a ideia depois também é mostrarmos isso. Um pequeno projeto que nós temos ouvido, e vamos mostrar como é que as coisas devem ser feitas e não devem ser feitas. Depois temos a confiança na entrega, ou seja, ao fazer o Commit Message, ao termos este processo inteiro, vai-nos dar muito mais confiança no que vamos estar agora em produção. Porque já foi testado em vezes, quer na integração, quer no deployment, em vários ambientes testes, em que temos plena certeza de tudo o que vamos for em produção. Sim, para além de quando vamos fazer isto, quando estamos a começar, temos de ter confiança nos passos que vamos dar. Podemos começar com um passo pequeno, mas temos de ter confiança naquilo e assim de tudo transmitir essa confiança às equipas. O primeiro passo, se calhar, é aquela quebrar, ou quebrar aquilo que se ia fazendo até então. Pois production awareness, ou seja, toda a equipa deve ter, deve trabalhar com um todo, ou seja, desde o developper, QA, para as auto-owners, todos devem trabalhar com um objetivo comum. Que é entregar o código em produção. O trabalho do developer não acaba com mudar o código à equipa QA, não. O developer deve acompanhar todo o pipeline até estar em produção do código, só que é o seu trabalho QA completo. Porque nunca se faz só do developer, do QA, ou do product owner, de uma equipa. E é o pipeline. Essa que é a ideia da cultura da época. Pois, pronto. Avoi-te bem depois. Acho que mais ou menos toda a gente sabe o que é que são. Praticamente temos aqui 3 meses de desenvolvimento, vamos meter tudo em produção no mesmo dia. E toda a gente sabe muito bem o que é que se corre, não é? Aliás, Paulo, trabalhas num banco, porque da minha experiência num banco eu sei que tipo tínhamos 3, 4 ou 5 equipas de desenvolvimento a trabalhar sobre o mesmo produto. Na última semana juntavam-se aquelas features todas e pronto. Eles são mais ágeis que isso. Eles têm as coisas e não desligam. Ah, sim. Eles são os mini-ventos. Eu tenho essa experiência pessoal de ter já estado no final da pipeline. Ter 5 equipas a desenvolver sobre o mesmo produto, com brancos diferentes e aqui a integração ser feita 2 semanas de entrada em produção. E pronto, basicamente andávamos todos até às cantas da manhã. Primeiro resolver os conflitos de merge e mandar coisas para trás e ao posterior e na última semana se tivesse o short, se não fossem os últimos 2 dias, a corrigí-los. E a voltar a dizer os mesmos problemas, porque eram todos os projetos a corrigí-los. Para estar atrás, para a frente, para ver o que vai e o que não vai e o que if é que pomos aqui para isto funcionar tudo em conjunto. Era um bocado, era assim, não quer dizer assim, um... Que doiam. Do ribaise, do ribaise. E que doiam depois para quem ficava assegurado de pipeline. Então nós, como benefícios, termos aqui este tipo de práticas em vigor, temos, ou seja, devido ao facto termos aquela questão do break-around fix-early, que muito acima de tudo permite-nos, conjuntamente com maior confiança, ir mais rápido para o mercado, pôr o produto mais rápido para o mercado, criar features, se calhar, mais pequenas, identificar, eventualmente, features mais pequenas e pô-las em duas pontes no mercado mais rapidamente. Permite-nos melhorar as nossas práticas enquanto equipas de engenheiro. Sei lá, o que é, estarmos à procura de... Ok, epá, como é que isto aqui podia ser melhorado desta maneira, se calhar há quem já tenha pensado nisto, vamos ver o que cai no Google, o que o que o Google nos diz, para conseguirmos, se calhar, integrar qualquer coisa já feita na nossa pipeline, e permitir-nos melhorar o nosso processo de desenvolvimento, ou... Já vamos ver mais adiante as outras retrospectivas... Permite-nos reduzir o risco na entrega, que era uma coisa que já tínhamos vindo aqui a frisar, ou seja, com toda a automatização, todos os testes que possam existir, e que devem ser criados, porque isto é a base de uma pipeline de CICD, permite-nos reduzir imenso risco numa entrega. E acima de tudo, se calhar, para quem tem mais interesse nisto, é para o negócio, sem eles a decidir, ok, isto hoje vai para a produção, porque está tudo pronto. Vamos pegar no botão para ir para a produção, porque nós temos confiança, e não estar à espera de ser valdevel para dizer, epá, não, isto não pode ir para a produção, porque falta aqui uma coisa qualquer no código, esta feature não está amentechada, e estamos aqui a tremer um bocadinho... A ver-ste a pra mudar, sim. E temos esse benefício. Sempre o caso ideal, aí, é mesmo deixar-me muito atento na formação do Product Owner, e é o é que vai decidir quando é que quer o código em produção ou não. Pois é tão simples como ele vai recebendo e-mails, com notificações de dizer que o código está pronto para entrar em produção, quando eu quero chegar lá, carrego no botão, aceito, e o código entra em produção. Passado 10, 15 minutos, recebo-me uma notificação, a ver que está, e pronto. E o código entra em produção. Exato. E, na sequência disto, acabam por se expor ineficiências, sei lá, pequenos processos que podem ser automatizados para melhorar a pipeline, coisas que vão ser feitas manualmente, como, sei lá, andarmos a copiar fecheiros de um lado para o outro manualmente, que vão entrar fecheiros por e-mail, e isso pode ser facilmente colocado numa pipeline de CICD, desde todo este tipo de questões, pequenas melhorias, que, se forem tomadas, no fundo, acabam por se transformar num valor enorme, sei lá, escrever um e-mail, bom, aqui tens o artefacto, pode nem ir, tipo, pode até, podemos até esquecer do anexo, se o anexo já é demasiado grande e ficamos ali um tempo a ver como é que enviamos aquilo, todo este tipo de situações podem ser automatizadas, expostas, à medida que vamos trabalhando sobre uma pipeline de CICD. Um caso muito comum é alguém esquecer de uma, por exemplo, eu trabalho muito com .NET, e eles esquecerem-se no webconfig de uma key. Uma key não está no webconfig, e pronto, e em vez de chamarmos o servidor de produção de API, vamos chamar um desempovimento. Pronto, então, sim, por quanto isso. Sim, também já tiramos aqui, não sei se a esperança. Bom, aqui temos os desafios. Os desafios que todas as práticas da Apple que se nos põem, são o Team Ownership, que é um pouco aquilo que nós já falámos, em que o código não é do Intel, para os artefactos não são do que há que vai testar o Zartback, não. É que temos trabalhado todos como uma equipa. E é dessa maneira que nós vamos meter depois o sucesso. O sucesso não vai ser medido pela equipa, se o que há fez o seu trabalho ou não, se o que deve fazer o seu trabalho ou não, vai ser a equipa. Se a equipa entrega o produto, a equipa sai vitoriosa, conseguiu entregar. Se a equipa não entrega, foi a equipa toda que falhou, e não apenas cada uma das noções dentro da equipa. Outro challenge é conseguir gerir o débito técnico, ou seja, hoje damos uma martelada de um código para eu funcionar, amanhã vamos ter que resolver, porque senão o que vamos fazer é um pouco cada vez maior, e chegamos a uma altura que já não é gerível. Isto é um bocado como contrair um crédito. Sim. Um martelado é um bocado um crédito, ou seja, temos ali uma martelada, temos ali um juro acumulado que vamos ter de ir pagando, à medida que vamos disponibilizando aquele software para o cliente. E quanto mais crédito vamos contrair, chega a um ponto em que basicamente não conseguimos pagá-lo. Não o conseguimos resolver. Depois temos o embrecen de crescentes. Isto muitas vezes, ou o que queremos dizer com isso, é, por exemplo, o nosso cliente pode ser uma pessoa muito tradicional e que não quer que um dia volte chegar lá e o software está tudo mudado. Então, a ideia por trás disto é tentar mostrar aos clientes de maneiras mais simples para eles, como é que as coisas alteraram, e quando isso não é possível disponibilizar em vários ambientes, em termos ambientes de teste, de teste não, mas, por exemplo, fase beta, em que os clientes mais avançados, aqueles que querem ver as funcionalidades novas, usam esse embrecen, enquanto os mais tradicionais vão usar uma versão completamente estável ou uma versão produtiva. Mas, neste caso, estão todos em produção, tanto beta, como a fase alfa, como a fase final. É mais ou menos essa a ideia. Não sei se alguém aqui já teve experiência com isso, de manter várias versões em produção? Mais APIs. De APIs, sim. Eu já tive no passado uma versão em SilverWide e uma em HTML5, há mais em produção. Falavam todas depois mesmas APIs, mesmo banco de dados, tudo igual, mas o interface com o cliente estava em SilverWide e o outro em HTML5. É engraçado, porque depois apanhamos muitos problemas de uma versão e de outra. Fazer com que tudo trabalhe junto, às vezes não é mais simples. Pronto. Só uma pergunta. Como é que nós conseguiríamos... É uma pergunta que se dá uma bocadinha aberta. Como é que nós conseguíamos transportar isto aqui para o nosso ambiente interno? Ou seja, nós, como estávamos a falar dos clientes, e aqui estamos a falar na salvaguardar, e nós, praticamente, estamos muito focados na parte do desenvolvimento e de testes. Como é que, de certa forma, nós conseguiríamos também implementar esta parte da DevOps com os nossos clientes? Isto não daria de uma primeira abordagem, mas vamos imaginar que temos uma equipa de duas pessoas. Fechámos agora, temos o Flávio Belmiro. De que forma é que nós conseguíamos, não é, forçar, mas orientar as coisas, se calhar, para um dev-volves. Porque, às vezes, os clientes sem sequer estão para aí virados, e eventualmente, se calhar, ter uma pessoa dev-volves juntamente com a equipa que não conseguiria agilizar. Estou a fazer este tipo de questões, porque, de uma ótica, um bocadinho tocava mais fora da caixa, mas que, como nunca foi uma coisa que nós explorámos muito, como é que isso poderia beneficiar-nos a nós próprios dentro desses ambientes. Sim. E temos vários cenários que temos aqui de tempo a dizer, não é? Sevemos uma equipa de desenvolvimento completa aqui, em termos de fato externo nenhum... Raramente acontece, pois. Esse é que é o problema. E tu estavas a dizer aquilo de, ok, tudo funciona como uma equipa, mas não te esqueças que, por vezes, os clientes têm o que há na Índia, de desenvolvimento em Portugal, e aquilo acaba por ser equipas isoladas. Mas mesmo dentro do nosso ambiente, se calhar era algo que também podia ser um bocadinho impotucionado, tendo aqui este expert interno dentro da área do DevOps, se calhar era assim. Ah, não, mas não é muito simples. Não é simples. Mas, às vezes, um dos challenges com os seus filhos, vocês refiram muito a ver, existem vários challenges nesta cultura, mas há um que, pelo menos, que eu acho que falta, que é a transparência. Ah, sim. E a transparência é muito importante. Montar o sistema, e ter o sistema, e que toda a gente possa ver o estado do software, não só o developer, mas o produtor, e os testes, que toda a gente tenha acesso à informação, e consiga perceber o estado do sistema, de Continuous Integration, ou de CI e CD, eu penso que seja um primeiro, um passo importante, para depois fazer o acompanhamento. Se a gente esteja com a apresentação visual clara, e onde é que as opções... Agora, as tools, as tools necessárias para isso, ou acho que vocês depois... Pronto, isso... Eu, em parte, concordo contigo, e isso é uma serve da tool que nós vamos escolher. É um bocado, ou seja, a tool que nós vamos escolher, ou tem de ter um plugin, ou tem de vir com isso, com uma representação visual clara, uma boa UI, de como é que está montado o processo de CI para a RCD. Ou seja, nós andamos a fazer custom scriptings, nós, ou seja, enquanto equipes de engenharia vamos a fazer as pipelines, mas aquilo depois tem de ter uma representação visual espetacular, por assim dizer, que facilmente seja perceptível para quem esteja de fora, ou ligeiramente mais perceptível para quem esteja de fora, sei lá, em que ponto é que está a correr a release para o crédito agrícola. Ok, temos ali uma bill a ser feita a esta hora, e ela está neste momento a executar testes de integração com o sistema de mainframe. e ter alguém, que não sejamos nós, a ir lá à máquina ver, ok, ela está aqui nos pontos, logo são estes, ou está deste, mas tem alguém como o Tomás chega lá, ok, e rapidamente diz, olha, ali o Carlos, rapidamente diz, Carlos, olha, a situação da build para a release da manhã, com o crédito aqui da aplicação XPTO, está neste momento a executar testes de integração, e para já, e já executou 300 ou 400 testes de 800. Espera-se que termine daqui a 20 minutos. Sim. Eu até posso dizer que a nossa equipa, o nosso cliente, tem alguém que funciona quase como DevOps. Sim. Alguém que mexe as infraestruturas, faz as coisas em DevOps, portanto, se calhar não somos o único projeto e com um cliente, tem alguém que cria essa dorsal das infraestruturas, é algo que já, o CI e CD, é algo que já é muito corrente na maior parte dos projetos. E se acabas por isso, já há de perceber um bocadinho, por exemplo, nas ferramentas de SIG de Jenkins ou o que lá, por exemplo, e se disseres os pipe labs, qualquer momento que podes ver no que está dentro, vais lá ver o pipe lab, vai ver o que está dentro. E vê-se o que está a correr ou não. E isso é um bocado aquela questão que eu acho que foi um levantou, ou seja, tens de ter uma boa representação visual, a transparência, de onde é que, de que estado é que se encontra o processo, ou seja, não é só, não tem de ser só visível para nós, que chefelemos em código todos os dias. E aqui, relativamente ao futuro, isto aqui, a ideia final é It's about letting people do their jobs better in order to deliver software faster. E como é que nós podemos melhorar este processo? É através de retrospectivas, dodges, cartas, mobs, e aquilo que nós estamos a fazer neste momento, em talks, em que expomos as nossas dificuldades, ou dodges e cartas, que é um bocado como o software programming, temos várias variações, sei lá, por exemplo, os dodges, é um grupo de pessoas em que há um computador e fazemos o computador rodar por essas pessoas todas para implementar uma feature qualquer, uma peça de software qualquer, sei lá, podemos imaginar, acho que há uma tradição, havia uma tradição na Microsoft, que era sextas-feiras à tarde, cada um fazia aquilo que queria e implementava uma ideia que tivesse. E, portanto, uma abordagem podia ser, ok, alguém escolhia-se uma ideia, escolhia-se um número de pessoas e conhece um computador, a rodar essas pessoas, para as pessoas discutirem para... 2 minutos para fazer um COVID. Exatamente, para as pessoas falarem como é que vamos fazer, como é que nós vamos fazer, eu vou mandar aqui esta teclada, já discutimos, vê-se compara da jornal, e ter este tipo de abordagem, ter este tipo de iniciativas, basicamente. Os móveis, não sei se queres falar. Os móveis são uma variação. Sim, é mais de uma variação. Por exemplo, os móveis são todas as que estão à volta do meio do computador, temos um computador em cima da mesa, e há 4 ou 5 pessoas à volta do computador, darem input de ideias sobre como se devem dar para fazer-se. As vezes a ideia não é tanto, não é tanto, é o que vamos aprender, mas é criar um laço com uma equipa, entre a equipa toda. Criar uma relação entre a equipa. Sim. E eu acho que é, principalmente, o mais importante, muitas das vezes. Sim, eu posso ver como é que cada pessoa lida, com cada situação, tipo, não concordo com o que eu posso e como é que eu vou responder, se é logo ao mundo, ou se é uma abordagem mais, mais, mais pacífica, mais integrada. E se no fim, a tirar por todos, o código no fim é tipo telefone estragado. Exatamente. 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 Imagina, tens pessoas de backgrounds diferentes, cada uma a ter uma perspectiva sobre como implementar aquela ficha. E é uma coisa extremamente engraçada de se ver. de ter trabalhadores com pessoas de backgrounds diferentes. Para perguntarem, ah, porquê que não fazemos assim? Ou porquê que não trabalhamos assim? Ou, sei lá, eu trabalhei assim, e, nesta altura, acho que mais sentido aplicar isto aqui. Permite fazer essa troca de experiências. Uma outra, em seguida, temos o Tooling e Pipelines, pronto. Muitas das tools se utilizam para fazer o... fazer CICD. Pronto, estes são os componentes mais usuais, que é termos um control de pressão. Quer que seja Controlation, Fashion Control, que se calhar ninguém ali ouve-o falar. Se calhar o Ricardo ouve-o falar. Ou o Kit, ou... É uma coisa da MicroSource. Sim, eu tenho Foundation, Fashion Control. Desde quando? Visual Source. Como se percebe isto desde quando? Isso desde 2000 e... Sim, mas já está descontimado. Pois o... Visual Source. Exato, esse também era muito bom. Sim, esse era escandagular, esse era... Para o Kit, é uns bloqueados. Essa ficha é para o Kit. Não, mas ela era para o Kit. Não, mas ela era para o Kit. Não, mas ela era para o Kit. Legal, é uma conclusão desejante. Estão a falar... Se tiver, assim é a feira. Algum intuito? Outra coisa que devemos ter nos barco-lantes é a custom script execution, ou seja, podemos ter scripts que tomem personalizados, quer seja para a entrega do produto em... em desenvolvimento ou em produção. Ou seja, não vale arrastar só caixinhas. Exato. Mas temos conseguido... Os pipelines antigamente era arrastar só caixinhas... É, mas já não. Mas já não, mas já dá para ir lá... Desafordar. Já dá para ter os feridos com algo meio. Tens o que começou alto nível de fracabóis neles? Exato. Tens um listo. Eu já vou mostrar como é. Como é que está nos pipelines? Nunca vi que vão arrastar caixinhas. Também estão deixando-se a caixinhas. Sim. Nós temos a representação visual, que é um pouco falsa à boa. É o igual que vai lá. Toda a gente conseguiu ver em que o estado é que estamos. Na entrega do software. E notificações, que podem ser quer mensagens no SWAT, quer dizer, o cabelo que iniciou para a fase dos testes, ou o que seja, ou o e-mail. Ou seja, basicamente é, para a nossa perspectiva sobre, independentemente de que tool vamos escolher, seja uma tool, ou se ter na nossa casa, ali numa máquina, que pusemos no gelinho para não aquecer muito, ou escolhemos já as pipelines, ou o GitLab, ou o Bitbucket, o que quer que seja. Isto é o essencial. Ter a integração com o software de control-versões conhecido, o Git ou o SVN, acho que são os do SM, que eu pessoalmente já trabalhei e acho que são aqueles que normalmente são mais solicitados. Temos capacidade de customizar bastante aquilo que a pipeline vai fazer. Temos uma representação visual espetacular, por conta da top, e temos capacidade de anotir, fazendo notificações, já à medida que a pipeline vai ser resultada. Sempre que quisermos. Praticamente todos os softwares, o GIC e o CV, conseguem fazer qualquer uma das direções. Não há um melhor, nem um vior, são só de maneiras diferentes para o mesmo lado. Vamos esperar-nos mais ter que comentar. Já está? Já é bem. O source code está disponível aqui, eu depois vou partilhar a apresentação, mas, aliás, se calhar até faz sentido fechar a apresentação. Vamos passar para a demo. Vamos mostrar aquilo com o que eu trabalho diariamente neste momento, que é o Jenkins. Depois o João vai mostrar aquilo que se faz, ou que se consegue fazer com a as da tagline. Muito bem. Ou seja, basicamente. Não é que eu tenho isto. Ou seja, basicamente. Não é que eu tenho isto. Ou seja, basicamente. Nós criamos uma pequena aplicação, porque a única coisa que faz, é expor um endpoint em REST, que põe o somatório de uma sequência de inteiros. Não me vou alongar muito sobre o código. Está feitejado. O importante é mesmo mostrar a pipeline. E a pipeline neste momento está montada na besta. Ou seja, é uma solução hosted. Espero eu seguir mostrar isto. Tem que entrar em talc? Estão a estação? Talc. 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 Talcambi. Não dá para sair da aldeia. Você está jogando para o Jenkins? Eu vou esconder. Maravilha. Ok, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Tenho aqui o Jenkins, uma sala de administração da Jenkins. Tenho uma pipeline montada, é uma pipeline extremamente simples, sem nada de complexo, então a única coisa que vai fazer é vai escutar a compilação do código, vai escutar a geração do artefato, vai escutar um conjunto de testes sobre o artefato e depois os testes que estiverem em sucesso vai fazer deploy desse mesmo artefato numa instância de Docker. Aqui está, está aqui uma visualização. O Jenkins, a versão por defeito, não é a mais bonita, confesso. Existem plugins que nos mostram uma versão mais bonita da pipeline. E eu aqui, no botãozinho do Build Now, vou mandar qualquer pipeline manualmente. Isto pode ser agendado, pode não ser agendado, pode haver mecanismos de, o software de controle de versões, notificar a pipeline, porque tem código novo para ser executado. E o Murphy, pelo menos, decidiu atacar, isto? Estes temos que explicar para a pipeline, se calhar. Sim, se calhar. Ou seja, eu já tenho aqui um conjunto de Builds, em que podem ver que os Steps foram... em que os Steps foram a execução da Build, a execução dos testes e o deploy em si. Houve um comitê para trás, em que eu propositadamente introduzi, vamos dizer, uma ficha, uma ficha nova, aquilo que falhou, e não houve deploy, não foi executado o deploy para a produção. Eu gostava de mostrar isto de outra maneira. Não associaste-me um sistema de modificações nessa parte. Diz? Não associaste-me um sistema de modificações nessa parte. Mas já devem usar o IP address, talvez, em qualquer sentido de... em vez, supostamente, devia-me lançar um Poddainer. Um Poddainer. Está no Docker Group? Ou tem o que tu usador? Está na altura, é? Não, tu dizes nada. Pega um exemplo. Tu estás por a aplicação? Ou não? Não. Então... E pá... Não dá para mostrar muito. Não dá para mostrar aí, pá? Claro. Já fizeste. Dá para ver aí os verres, está bem? Sim. Se consegues fazer pelo tal, para ver os... Tu vês, tu correste ele em conjunto de testes, para os feitários. Consegues ver o... Sim, ao lado disso, disse que isto falhou. Claro que isto é uma visão muito raw, ou seja, eu não inventei. Mas desde aqui, ou seja, na execução dos testes, dos testes, ele falhou. Diz que o teste falhou e diz que o teste falhou foi este aqui. Test, demo implementation test, test doesn't exceed limit. E diz isto, inclusive em que linha que está a falhar. Então, se for aqui, se for aqui ao quadro, ainda é aquela fase. Isto, neste caso, é demo implementation test. Bom job! Rapidamente sei. Onde é que foi? Não pode ser o restart de pipeline? Não, era isso que eu tivemos. Ele não está a lançar. Era isto que era suposto a acontecer. Quando eu faço build nada, eu devia-me lançar uma pipeline. Mas mesmo estes que já estão... Ruidos não dá para dizer exato. Mas o que ele não está a fazer é mandar a criar builds. Ah... Aqui no... Builder. Não está em logs, não é? Você não tem logs? Eu acho que também não vale a pena andar muito à volta, ver se consigo resolver isto aqui. A mais que é mais produtivo mostrar... Eventualmente, depois altera-se o código, mostram-se as mensagens de comit. Sem dúvidas que eu para ver. Hoje se tiverem que fazias o build, eu ia fazer um conjunto de ações. E depois tiverem que eles podiam ir equipetá-los. Ou passavam na passada. E o resultado era passar tudo. Não tens a HDMI? Não. Vamos ver agora a HDMI para software que vai funcionar. Não há um adaptador de HDMI para fazer? Não, as projeções... Mas pronto. A ideia daquilo é... Aquilo como está a frente é desde o código. Antes do build no artefacto. Que é, no caso do Java, é um Java-CP. Ou coisa que vale. Ou Java-C, ponto, ponto e depois. Aí dás-lhe o conjunto de classes à frente, os shorts à frente. Eu construí o artefacto. Naquele caso era o Gradle que fazia isso. Que era a build que nós estávamos a usar. Existe o Gradle, o network, o Runt. E no Python antes de ter... Umas outras plantas. Depois veste-te? Para construir o artefacto. Nós temos como um Docker. Fazes lá com o Docker Plus. Sim, mas comigo chegas ao ponto de mandar as coisas para o Docker. Não tens o conceito de... Mas é o que é legal. Como é que é? Tens o... Do código do Python. Sim. Tens um share com um tipo de Python. E o comando do PIT normalmente é instalado a frequência do Python. Pronto. Então usas o PIT. Fazer isso para poder testar, por exemplo, o Python. Tens o código do Azure DevOps aqui da Docker. Tens. Não tenho isso na verdade. Mas e o Jenkins está... O Jenkins está a... O Jenkins está a monitorizar o repositório e lança automaticamente quando há um push para o branch que é? Tens várias coisas. Por exemplo, sei que o Git tem um sistema de notificações. Pode notificar um webhook. E o Jenkins tem essa integração feita. Receber uma integração do Git. Receber um pedido do Git em determinado endereço e fazer trigger da build. No nosso caso no Git lá é assim. Nós quando fazemos o push para o branch. O Git lá automaticamente vai buscar... Pronto. Tem o webhook que faz um trigger do pipeline automaticamente. Da build. Sim. Tens outra versão que é o pull. Sei lá... 15 aqui de minuto o pull vai lá para ficar sem alterações ou não. Se são mais recentes do ou não. E faz trigger da build. Ou então tens neste caso que era o que eu tinha. Uma build manual. Que é o caso mais simples. Mas tens várias maneiras de dizer à build para... Para arrancar. E... Ora... Depois da geração do artefacto será que o que estamos a comentar? Temos uma bateria de teste. Ficamos naquele artefacto. E corremos os testes unitários. Com se clínico. Com... Bateria de aplicações que existem para fazer teste. Existe assim algo no padrão. Agora assim uma pergunta mais técnica. Deixa-me dar um exemplo. Eu no passado. Nós no passado. Implementávamos uma feature. A volta dessa feature construímos um conjunto de testes automáticos. Entregávamos. Isso claro. Os testes. E tudo passado. Numa interação a seguir. Nova feature. Testes automáticos. Commit. Agora tem aqui uma nuance. Exocitado nos testes automáticos dos novos e os anteriores. Portanto, ele estava constantemente a fazer a interação. Sim. Portanto, chegando a um ponto... O ciclo de feedback. Era um peso enorme. Era um peso enorme. Chegámos a esperar a praia de duas horas. Um feedback. Um commit. Para um commit. Existe assim... Mas aí tem que escolher um bocadinho o que que meta. Não... Não... Só isso. Existe algum rar nível de testes? Existe algum padrão? Ou recomendação? Eu já trabalhei. Acho que para mim o melhor ciclo. E se calhar o mais completo que eu tive foi na Nokia em que tínhamos... um tempo só aquilo ou não. Os integrations já tinham um time-out de cerca de duas a três horas. Ou seja, era uma manhã. E depois os regressions... Aquilo era uma brutalidade. Aquilo normalmente eram tipo os release early facts. Que englobavam um bocadinho de potagem a dizer. Todas as features iam com uma bateria de testes. E à medida que seguiam desenvolvendo mais features, alguns ficavam marcados como testes de repressão. Que tinham um peso enorme sobre a pipeline. Principalmente aqueles que envolviam integrar com sistemas servos. Também há... Isto é um defeito dos maiores lidos, não é? Quando tens uma aplicação que tem lá tudo dentro. Quando queres fazer o CICB com ela, vai sempre tudo. Vai ser o mais difícil para escalar o nível de recursos. E aí é uma das vantagens. Tens as coisas em micro-serviços. Depois consegues aplicar o CICB individualmente. E gerir melhores recursos entre cada uma delas. Então é uma questão. Agora é preciso medir as vantagens e as desvantagens entre um sistema e outro. E a própria migração é um processo muito difícil. Ok. Mas para a própria gestão, depois dos deployments, o micro-serviços traz os seus próprios desafios. Exatamente. Por estares a fazer deploy aí, potencialmente em diversos ambientes, como é que depois daqueles micro-serviços, o impacto dos seus microserviços aqui na base em que ele tem, que impacto é que há de ter no todo. Isso traz outros desafios. Sim. Não é tão transparente, se calhar. Sim. Não temos logo aquilo a representar. Temos que representar no meio, e não logo a início. Então, às vezes é... Mas pronto, o resto da aplicação é bom. Estimado a ser utilizado. Que diferença. Bom. Isto tudo é base do DevOps. Não sei se a alguma vez viram. Pronto. Isto dá lugar para nós criar vários projetos. Para lá dentro. Vou mostrar aqui este. Praticamente o que fiz aqui é isto ao meu hit-up. Não usei... Não usei o source control do TFS, porque ele tem um source control de Git, e o team-foundation version control. Aqui nós podemos fazer projetos tanto um como o outro. Mas também dá para ligar a... Repositório externo. Vita. Como for. Pronto. Já agora podes mostrar agora a questão dos logs. Sim. Estou a ver aqui vir os famílios, etc. Ah, sim. Só os for buscar. Acho que não. Não. Acho que não. Tem que ir ao Vita mesmo. Vamos ver. Porque aqui não... Mas eu já mostro aquilo que o projeto tem. Porque é o meu hit-up. Pronto. Ah... Pois, no mundo não estava por botão, né? Porra. Já mostro o negócio. Mas... Praticamente o tempo do... Só que mostrar o Masu Pai Quai. E depois... Não? Ok. Mas fui tão calor... Assim eu vou... Não. Vim lá. Dá mais humildes. Há toda vez em algum momento. Agora não sei pra quem passou de상ras. Não, 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 não. no início, qual é o branch que vamos utilizar, ou vai puxar o editor, aqui o simbolozinho. Depois fizemos definição de qual é o pull que vamos usar. Praticamente no Azure DevOps nós conseguimos ter várias pulls com agentes. Os agentes vai ser o computador que nos vai fazer a build com o artefacto e a release pelo experimento. E aqui, como todo, usar pulls da Microsoft partilhadas. Praticamente só de qualquer o sistema que eu quero usar e eles arranjam um computador que tem nisto. Então dentro do VM vai usar contenders? Não, mas isto é onde basicamente a build vai correr. Exato. No Jenkins tens o conceito de agente e o Jenkins escolhe um agente, um executor para correr a build. Sim. No eFap também tens o equipment. É basicamente o escravo que vai fazer as coisas. Podemos ver isto como o escravo que vai executar a build. Pode ser docker, pode ser uma máquina física, pode ser uma VM. Pode ser um docker dentro de uma VM. Pode ser N coisas. Neste caso é a Microsoft que dá, por isso que nem sabemos na que está a poder. Mas conseguimos ter uma imagem uma imagem do Ubuntu. Exato. A última versão do Ubuntu. Fazer-vos tanto isso. Depois definimos os passos. Eu aqui estou a usar o Gretel para fazer a build. Isto é engraçado por... O João Rebelo fez a build dele do Jenkins, não foi? Sim. Toda à mão. E eu praticamente cheguei aqui. Temos aqui as testes. Eu só fui buscar a Gretel. Pusco qualquer algo que me teve aqui. Isto é nem fixe, não é verdade? Só para adicionar. Isto praticamente tem um método preenchido. Isto é a versão do JPDC? Iá. Pois. Por isso que eu tive que adicionar a mão. Só. Ou seja. Utilizar o básico da XboxGab é muito simples. Por todas as... Muitas das passos que já estão definidas aqui por lá. Temos de usar o Ent também. Temos de usar o Ents também. Temos de usar o Ents serviços. De maneira muito simples. Por exemplo, aqui tu. Fez-te usar um Azure Container Registry. Um Registry Container. Está no Azure. Construindo o Azure. E praticamente só digo. Quero ter isto para lá. O repositório é a gente, por exemplo. E a partir daí. Faço tudo a partir daí. Pronto. A ideia era. Nós mostrávamos um pão. Infelizmente, Azure deu o Oxygen. Pois. Fazer no piano. Muito mais fácil. Não sei se pagar. É o... É a parte lá. Isto não é. Então, aí a visualização depois. Vou mostrar aqui neste projeto. Que é um projeto da Microsoft. Aqui dá um pouco para explorar. Por exemplo. Na Assembleia, se nós conseguimos ter a Artans. Se conseguimos planear todo o nosso trabalho aqui. E associar posteriormente isto aos repositórios. Para cada check-in. Depois isto necessitar. Se tem aqui alguma. Mas é possível. Isto. É mais fácil a ver. Não. Por exemplo. Por exemplo. Vou aqui, sei que é que eu uso o check-in. E... Não. Eles não terão. Mas... Muitas vezes até que nos falo que é o Architem a que está associado. Dá para associar o Architem quando fizemos o check-in. E para o negócio é muito interessante. Porque conseguem buscar o Architem e ver. Ok. O que é que se passa aqui. Um exemplo muito bom. Não sei. Foi um ensinador. Quando fizemos que a Corent já tinham isto. Mas... Eles tinham isto integrado com o Jira. E tu tinhas no Architem. No Architem. No Architem. Tu conseguias no Architem. Ver todos os Architem. No Architem. Temos o GitLab com o UTrack. Faz isso. Nós pondo na Architem. O ID do issue. Depois no UTrack. Conseguimos ver com algum commit ali. O GitLab na Atlas. Ok. Na verdade aqui nem precisas de usar o Jira. Podes usar a ferramenta que ele já está. Os boards deles. É. Dá pra dizer o seguimento todo. Pronto. É uma das grandes vantagens das soluções. Na Cloud já. Muitas já vêm com isto. Tem tudo. Os senhores não se quisessem montar uma hosted. Iamos testado nós. A juntar as peças. As peças. As peças. As peças. E por aí. Ou aqui mostrar um pipeline mais elaborado. Isto tem o Microsoft. Temos de ser um bocadinho mais. Por isso. Se tivesse mais passos. Aqui nos temos um jogo. Temos a fazer os restos. Dizes quando é que consegue passar. Olha. O tempo mudou. E por aí. Não temos. Ambientes. Também não temos aqui não. Também não temos aqui não. Mas temos do outro lado. E deste lado conseguimos ver. Por exemplo. Mas não é evidente. O estado das vilas. Não é. Não é. Porque não tem nenhum projeto. Aqui bem arranjado. Ok. Por exemplo. Lá do outro lado era suposto ter umas obras deste género. Fazemos um deploy. Parece que igual que era o. Isto aqui vai ser a versão. Claro. Do documento. De 51. E o equipamento em release. E o boneco é feito no release. Mas está o dos stages não é isso? Ou seja. Falhou. Passou. Do lado deles. Ah sim. Aqui. Exato. Sim. Mas só estou a fazer de ir para algum sitio. Ou seja. A ideia é termos vários stages aqui a frente. Temos lá no desenvolvimento. Um TI por aí. Sim. É uma coisa que podemos explorar no futuro. Se calhar fazer mais sobre a entrega de software. Uma torre mais sobre a entrega de software. Para aprofundar isto um pouquinho mais. Sim. Agora criaremos todas as luzes assim por cima. Fazer uma coisa mais completa nesse sentido. Sim. Ou então mostrar as coisas de funcionar. Também era. Ou não te fazes um vídeo. E depois... E passas o vídeo. Essa sensualização da apresentação do projeto de ciência e turma foi assim. Não vamos no discos. Exato. Usarmos um vídeo do software a funcionar. Para não corremos estas... Não corremos a parte a cada um março. Se chegaram, olha, temos... Não. Não. Já funcionaram. Passaram. Acho melhor. Na parte dos fatos. Praticamente temos o gajo da FIT. Mas tem integrações com o grafismo. Por causa da FIT. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. Então. Não dá para ver nenhuma pipeline. Não temING. Não temos existos... Posso colocar aqui o mapa do FHIR, não é? yah. Isto não. Não sei. Não sei. Pega... Não sei. O que esse é só não vai fazer? Obrigado. Mas eu cheguei ao teu corpo e peguei ao teu corpo. Mas isso tu depois podes dar nome, certo? Sim, podes dar-lhe. Exato, exato. Isto é o nome que tinha ali do outro caso. No... Não. Só acabar... ... 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 e não é alguém aqui a seguir, praticamente é tipo, enfim, o momento de atar-se. Um desafio sobre base do DevOps, até simplesmente essas equipas, é free. Ou seja, podem fazer, eu acho que não há limite de projeto. Por exemplo, aqui na Poverty, por exemplo, o limite para até 5 pessoas, podemos usar gratuitamente para um projeto. Ou experimentar só, ou preferirem. Quando começa a crescer, aí a licença não é muito barata, não. Mas com o Visual Studio de uma Enterprise, se tiverem uma licença, daves direito a uma licença para usar o DevOps também. Não. Não tens limite de tempo, porque, por exemplo, tu estás a criar, por exemplo, o que faz com um conjunto de ações. Sim. Ou seja, isso vai conseguir tempo. Não tens limite de tempo? Não. 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 Na verdade, quando são organizações melhores, eles, se não me engano, limitam-nos estes agentes free, obrigam-nos a ter agentes nossos. Ou compramos, ou então instalamos o on-premises, que fica um bocadinho mais barato. Instalamos no lado azul, ou na nossa infraestrutura, os agentes, para poderem encontrar quase o DevOps. Uma questão, estávamos a sugerir de utilizarem equipas, até 100 pessoas, porque é grátis. E a nível de ser fácil ou não utilizar, precisas de alguém que conheça a ferramenta para poder utilizar? Ao início ajuda, se tiveres alguém, mas também se iniciares por ti, é muito importante ter tanta documentação na internet, que é muito fácil. É das mais fáceis, garantidamente. É. É muito fácil começar a usar. Se calhar o GitLab, é aquele que mais se assemelha e, se calhar, são igualmente fáceis de usar. O Jenkins, como já, já requer, é porque tenhas muito mais experiência e quase uma pessoa dedicada só àquilo. A aprendiz ou da implementação. Sim. É a minha experiência pessoal com as pipelines do Jenkins. Primeiro, não há muito suporte, os IDEs, de fazer validação de sintaxe. Não há muitos plugins que façam isso, conheço muito. Pode usar o silicone. E depois a própria execução da pipeline, ou seja, tu não consegue estar na tua máquina a desenvolver, a não ser que tenhas um Jenkins na tua máquina, fisicamente, na tua máquina local, para mandar para lá a pipeline e ela correr, tu não consegues saber que aquela pipeline vai funcionar, ou seja, vai fazer aquilo que tu queres. Ou seja, não sabes se a pipeline compila, não sabes se a pipeline executa os steps que é suposto executar, não tens grande apoio de IDEs nas pipelines do Jenkins, que tem sido a minha experiência até agora. Portanto, já é flexibilidade, ou seja, uma solução ou seja, com qualquer solução ou seja, tens a flexibilidade de fazer inventares e fazeres o que tu queres. Não sei bem, esta aqui podes fazer uma instalação on-premises. Veja, o Azure DevOps Server. Sim. Mas podes instalar on-premises e fazes tudo. E as pessoas têm licenças que eu soube? Exato. Precisamente é das licenças. Sim, sim. Mas até 5 pessoas, mais uma vez, não se parte. Não, não. On-premises? Sim. Elas chegam indexadas às licenças do que eu soube, portanto. Sim. Mas podes fazer uma instância tua e até 5 pessoas é free. Na mesma. Ou no prémio podes fazer até 5 pessoas free. Ok. Ok. Exato. Até 5 pessoas a trabalharem. Já percebem. 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 E estou indo até por r憂 coulda fazer. Tudo bem. Aplausos. Obrigado.